Aí você vai pensar, poxa, Lymans, mas cada entrevista que eu fiz, que eu fui, fizeram perguntas diferentes, nunca foram as mesmas. Como é que você vai me dar um roteiro de perguntas aí e de respostas possíveis? Como eu disse para você, as perguntas são diferentes, mas as intenções das perguntas são as mesmas. Tem um roteiro geral de todo entrevistador. Ou você vai pensar, Lymans, mas não adianta, mesmo que sejam as mesmas perguntas, eu respondo sempre, ainda que sejam as mesmas perguntas, eu respondo e eu não consigo passar no processo seletivo, não consigo passar ali na entrevista. O que pode estar acontecendo é que você pode estar dando, ainda que você entenda que seriam as respostas certas, pode ser que sejam as respostas equivocadas, pode ser que não seja o que o recrutador gostaria de ouvir.